Olha só, tô chegando aqui na cozinha da sua residência, em condomínio fechado, na cidade de Guará. É o condomínio turquesa da WP Construtora. É muito gostoso você morar aqui, tá bom? Mora pertinho de tudo que você precisa, na área central da cidade, numa avenida muito bacana e próximo a supermercados e tudo que você precisa. E qualidade de vida, porque é condomínio fechado. Seus filhos vão adorar, você vai se divertir também com essa área de lazer. Aqui você vai ter academia, playground, vai ter também salão de festas e muita segurança. E detalhe, condomínio super baixo, tá? Por volta aí de R$ 150,00 por mês. E mais ainda facilitado é o pagamento. Você usa aí o FGTS, os subsídios da Casa Verde e Amarela e também pode usar aí as facilidades de financiamento. E o plano mensal com R$ 530,00 mensais, você já fecha negócio agora. Aproveite para mandar o seu WhatsApp 99299-3190 e venha conhecer o Condomínio Turquesa. Bem aqui no centro da cidade de Guará, esperando por você e, claro, pela sua família. Você vai adorar esse super empreendimento da WP Construtora. Condomínio Turquesa é pra você, com certeza.